Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as duras críticas sofridas pela Royal Navy sobre a venda do HMS Ocean. De acordo com alguns políticos e militares britânicos, essa embarcação é muito boa e a sua venda irá enfraquecer perigosamente a marinha britânica. Não se esqueça de conferir as novidades da loja, combos com descontos de até 15%, canecas, camisetas e pôsteres com estampas incríveis, todas elas relacionadas com os temas abordados aqui no canal. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará ajudando diretamente o projeto do hoje no Mundo Militar. Em fevereiro de 2018, a Royal Navy confirmou, diante do parlamento britânico, a venda do HMS Ocean para o Brasil. Uma embarcação de assalto anfíbio que nesse momento desempenha o papel de capitânia da Royal Navy. Para quem não sabe, um navio capitânia é a principal embarcação de uma esquadra. Geralmente o seu navio mais poderoso e responsável por liderar as outras embarcações da força. Mas desde o final de 2017, quando a venda foi confirmada pela Marinha do Brasil, que a Royal Navy vem sendo alvo de inúmeras críticas. A principal delas é o fato do HMS Ocean ser hoje uma das únicas três embarcações de assalto anfíbio da Royal Navy, ao lado do HMS Albion e do HMS Bulwark. E que por isso, a sua venda irá enfraquecer de forma significativa a capacidade da Royal Navy em realizar operações anfíbias. Outra fonte de críticas refere-se à grande reforma pela qual o HMS Ocean passou entre 2014 e 2015. Quando o seu sistema de propulsão, os seus computadores e alguns sensores foram atualizados numa reforma que custou 65 milhões de libras. O que nos leva finalmente à terceira e última grande crítica relacionada com o preço da venda, que foi de 84 milhões de libras. Para o parlamento britânico, a Royal Navy ter gasto 65 milhões de libras na completa modernização de uma embarcação, para apenas três anos depois vendê-la por 84 milhões, não faz qualquer sentido. Mas a Royal Navy se justifica dizendo que a venda foi motivada pelos cortes no orçamento impostos pelo próprio parlamento e, principalmente, pela entrada em operação do HMS Queen Elizabeth, prevista para breve. Um grande porta-aviões, duas vezes maior do que o HMS Ocean, e que daqui a dois ou três anos, receberá a companhia do seu navio gêmeo, o HMS Prince of Wales. Essas críticas que a Royal Navy tem vindo a receber nos últimos tempos, é um excelente sinal para o Brasil. Reparem bem que o parlamento britânico está reclamando da venda de uma embarcação que eles consideram boa demais para ser vendida e que foi completamente atualizada e modernizada há apenas três anos atrás, por quase o mesmo valor recebido pela sua venda. Isso é apenas mais um motivo para calar os críticos brasileiros que alegam que o Brasil comprou mais uma sucata antiga. É certo que o HMS Ocean não foi construído ontem. Tem 19 anos, mas é bem menos do que os 40 anos que tinha o porta-aviões FOC, quando foi comprado no ano 2000 da França e transformado no porta-aviões São Paulo. Além disso, como referi, o HMS Ocean passou por uma grande e importante atualização entre 2014 e 2015, que custou pouco menos do que aquilo que a Marinha do Brasil pagou por ele. A embarcação passará agora por mais obras de modernização e adaptação pela Bay Systems, antes de entrar em operação pela nossa Marinha, o que significa que teremos uma embarcação com pelo menos mais uns 15 ou 20 anos de vida útil, antes de precisar de uma outra grande obra de modernização. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre fui a favor da compra do HMS Ocean e sempre defendi essa embarcação, e sempre baseado em fatos e números. E agora, essas críticas dirigidas pelo parlamento britânico contra a Royal Navy, só servem para confirmar mais uma vez o excelente negócio feito pela nossa Marinha. De acordo com algumas fontes, a Marinha do Brasil está muito inclinada em escolher o nome Pernambuco para o HMS Ocean. Isso faz parte de uma espécie de tradição em batizar grandes embarcações com o nome do Estado do Ministro da Defesa, que autorizou a sua construção ou compra. E como o atual Ministro da Defesa, Raul Jungmann, é de Pernambuco, há muitos setores na Marinha que defendem esse nome. Mas ainda nada está decidido, e por isso teremos que aguardar por um comunicado oficial.